Lugaritmos e os terremotos. Tu não vai tremer, né? Então, se liga aí. Questão 169. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estevam, na Argentina. A magnitude de um terremoto, medida pela escala Richter, é R igual a logaritmo de A sobre A zero, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo informado em um sismógrafo. A zero é uma amplitude de referência e log representa o logaritmo na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é... Para resolver a questão de logaritmo, a gente tem que saber da definição. Quer dizer, a ferramenta logaritmo nada mais é você poder resolver equações exponenciais com bases diferentes e, pelo menos, a gente saber três propriedades de log, tá? Geralmente, quando você resolve algum problema de logaritmo, é a definição e essas três propriedades são bem úteis, tá? Nesse problema aqui, a gente não vai nem usar as propriedades. As propriedades que eu estou falando são aquelas que transformam o produto em uma soma, o quociente em uma diferença, e quando você tem um expoente no logaritmano, ele vai para a frente do logaritmo, tá? Essas três propriedades mais a definição vai resolver muita coisa aí nos problemas de logaritmo. Nesse problema, como eu falei, você vai precisar só usar a definição, tá? Então, o logaritmo serve para vários problemas e um deles está na escala Richter, que mede terremotos. Então, lá no Japão, o que foi medido a magnitude lá é um terremoto de 9 e, na Argentina, ele diz que o terremoto foi de 7, tá? Nessa escala Richter aí. Bom, a gente vai descobrir a razão das amplitudes desses terremotos, tá? Aqui eu chamei de AJ para a amplitude do Japão e o índice A para a amplitude lá do que ocorreu na Argentina. A gente vai fazer cada um deles e depois a gente vai fazer a razão. Então, aplicando aí lá no Japão, no lugar de R, a gente vai colocar 9, tá? Então, aqui eu coloquei referência para o Japão. Então, 9 é igual ao log. E aí, aqui o A eu vou colocar AJ, que eu estou me referindo ao Japão, sobre o A0, tá? Bom, desfazendo isso aqui, quer dizer, transformando isso aqui em um exponencial, eu vou aplicar a definição. Então, qual o número que eu tenho que elevar essa base para eu ter esse logaritmo? Então, A elevado a X é igual a B. No caso aqui, 10, base oculta é 10, elevado a 9, 10 elevado a 9, é igual a essa razão, AJ sobre A0. Como eu vou querer referência de AJ, eu vou passar esse A0 para lá multiplicando, tá? Então, com isso, eu tenho que AJ vai ser A0 vezes 10 elevado a 9, só multipliquei cruzado. A mesma coisa eu vou fazer lá para a Argentina, né? O mesmo valor que ocorreu lá na Argentina. Então, agora é 7 igual a log de A índice A sobre A0. E aí é a mesma coisa, aplicando a definição, 10 elevado a 7 é igual a A sobre A0. Passando aqui, multiplicando A0 por 10 elevado a 7, eu vou ter que A índice A é igual a A0 vezes 10 elevado a 7. Bom, eu quero calcular a razão disso aqui, é AJ sobre A. Então, agora é só substituir, né? O AJ, o AJ, você tem A, que é A0 vezes 10 elevado a 9. E você tem que o A é A0 vezes 10 elevado a 7. Cancela os A0, tá? Aqui é AJ sobre A, esqueci de botar o A. E aí você vai ter que AJ sobre A, A. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 9 menos 7, 2. Então, isso dá 10 ao quadrado. Na resposta aí, você não está com a referência de potência, né? Você está com isso aqui calculado, que está 100. E aí é a letra D. Então, vamos lá. E aí é a letra D.